Fala galera, beleza? Tô de volta, nessa vez aqui com a beta de Street Fighter 5, ou Street Fighter 5 se você preferir. Bom galera, olha, liberaram mais... Olha, colocaram o Ryu na beta agora, eu não tinha visto. É porque parece que todo dia eles tão colocando um personagem novo na beta, entendeu? E a última vez que eu executei o jogo foi ontem, não tinha Ryu ainda. E colocaram também a Chun-Li. E colocaram esse bicho aqui também, a Kemi. Enfim, o que acontece pessoal? Essa beta aqui, eu vou jogar com o Ken, depois eu jogo uma com o Ryu. Jogo com o Ken, contra a Kemi mesmo. O que acontece? Aqui a gente entra nesse... Nesse modo aqui, né? Entre aspas. E a gente tem que... E o nosso adversário não faz nada, o CPU, né? E a gente tem que esperar um jogador entrar e achar a nossa partida. Porém, é um saco. Muitas vezes eu tenho que esperar, tipo, 15 minutos, 20 minutos pra ele poder achar uma luta, entendeu? Se achar. E é chato, porque quando acha, fica lagado, muitas vezes, entendeu? Eu espero que eles melhorem isso aqui agora. Porque realmente tá meio chato de jogar, eu tô até desanimado de jogar esse jogo. Pelo menos a beta. Porque tá complicado aí, tá vendo? Olha a demora que tá tendo só pra poder entrar no jogo contra o computador, entendeu? Então, você imagina, né? Quando eu estiver na luta normal. Enfim, eu vou cortar essas partes. Então, galera, como eu disse, agora a gente tá aqui e tem... E é isso aqui, você fica só aqui... Por que eu não tô conseguindo dar o golpe? Consegui. E você fica só aqui enquanto aparece o jogador. Então, eu vou esperar aparecer um jogador. Quer ver? Eu vou mostrar o especial dele pra vocês. Olha que massa. Ah, eu sou o bichão mesmo, hein? Aí, eu vou esperar aparecer um jogador, então. E depois eu volto. Quando aparecer o jogador. Então, pra vocês, já se espera instantânea. Então, não tem como voltar. Enfim, vocês entenderam, né? Beleza, apareceu. Apareceu até rápido. Numerou 1 minuto e meio, mais ou menos, pra poder aparecer o jogador. Enfim, vamos ver agora se não tá com lag. Porque isso, eu acho que é o principal. Sempre que eu acho o jogador, 80% das vezes tá com lag. Muito lag. Ele foi com Ryu. Olha que legal, hein? Quem versus Ryu? Essa luta vai ser boa. É outro brasileiro também? Phalanx. Ou Phalanx, não sei. Ele tá no nível um pouquinho melhor do que o meu, né? Se não tiver lag, é possível eu ganhar. Se tiver com muito lag... O problema do lag é que não é só lag visual. É lag de controle também. Então, eu não consigo fazer absolutamente golpe nenhum. Mas, vamos lá. Olha a demora que tá tendo pra poder iniciar essa luta, hein? Eu não vou cortar... Ai, deu. Mas, demorou bastante pra iniciar. Deixa eu ver. Ah, ele não deixou ver. Ele cortou. Beleza. Eu espero que não dê lag. Ai, já tá com bastante lag já. Mas, tudo bem. Já não tô... Olha aí. Olha aí. Meu Deus do céu. Eu não sabia que o Ryu tinha tal transporte agora. Dessa aí, eu não sabia. Eu não sei dar catada no PC, cara. Olha... Véi. Me diz se isso daqui tá jogável. Por favor, me diz. Eu não consigo ver uma possibilidade de jogar isso daqui. Eu não consigo dar Hadouken. Eu não consigo fazer nada. Porque dá lag nos controles. Entendeu? Eu não tô conseguindo fazer absolutamente quase nada. Olha só. Eu não consigo dar o Hadouken. Aí, agora deu. Mas, porra. Tá com muito lag, véi. Tá quase injogável isso daqui. Aparentemente, também tá com lag pra ele. Que eu acho que... Parece que ele tá tentando dar um Hadouken, alguma coisa assim. E não tá saindo. Tá uma bosta isso. Olha só, véi. Por que que todo jogador de Street Fighter começa a luta pulando, hein? Vocês já perceberam isso? Olha... Véi. O negócio tá quase injogável essa beta, bicho. Tá muito ruim. Eles inventaram de fazer. Essa beta aqui, ela tá com cross-plataforma. Isso não é meu computador, tá? Isso é lag do jogo. Tá rodando, teoricamente, 30 FPS aqui no meu PC. Eles tentaram fazer essa beta aqui, cross-plataforma entre PC e PS4. Só que eu acho que já deu pra perceber que não tá funcionando, né? Eu não sei aqui se é por causa disso. Eu não joguei a primeira beta, né? Essa aqui já é a segunda. Mas, cara... Tá injogável. Tá injogável. Eu não consigo fazer absolutamente nada aí. Perdi. E vocês viram? Eu comecei um golpe. O golpe pegou nele. Mas ele me deu um soco no meio do golpe que ele tava tomando, entendeu? Então, tipo... Tá algo muito ruim, cara. Muito ruim. Tá injogável. Eu tô perdendo as lutas por causa de lag. Sacou? Ele não vem me dizer... Ah, tá com lag pro outro também. Porque muitas vezes não tá. Às vezes tá com lag só pra mim. Vocês tão vendo que o lag tá... Ridiculamente pesado. Enfim, eu vou tentar iniciar uma outra luta aqui com o Ryu agora. Vou ver se eu saio desse... Com o Ken. Eu não gostei do visual do Ken. Eu tenho que dizer isso pra vocês. Eu achei meio... Sei lá. Ficou estranho. É só questão de costume. Tá. Agora eu vou sair daqui e vou selecionar o Ryu. Seleção de personagem e de estágio. Eu... Eu cliquei certo? Não sei. Sim. Vamos jogar com o Ryu agora. Porque são os únicos que eu sei jogar, tá? Vocês pediram... Ah, joga com não sei quem. Eu só sei jogar com o Ryu e com o quê? Foi mal. Vamos lá. Vamos ver se eu acho uma outra luta mais rápida agora. Mais rápida não. Porque a primeira foi até rápida. Sem lag. Aí, beleza. Já achou uma luta aqui. Eu tava testando os golpes aqui, cara. Tá achando luta bem rápido, por sinal. Eu tô até estranhando isso. Mas, enfim. Eu tô testando os golpes aqui, cara. E tá diferente a jogabilidade. Tá bem diferente. Ah, legal. Agora é o Ken. Muito bem. Inverteu os jogadores. Outro brasileiro. Torgo 01. Não. 1, 0, 1. Enfim. É... Eu espero que não dê tanto lag assim. E eu não tô acostumado com essa jogabilidade do Ryu, cara. Deixa eu ver se consigo ver. Aí você me pula. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se já... Beleza. Já dei um Shoryuken aqui. Agora sim tá sem lag, pô. Agora vai ser uma luta justa. Esse negócio aqui. Eu acho que depende muito também da... 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 Da internet de conexão do cara, né? Do... Do adversário. Mas, beleza. Nossa senhora. O cara... O cara tá... Tá doido aqui. Toma. Shoryuken na sua fuça. O Ken... Eu tenho a impressão que o Ken... Ele é mais rápido do que o Ryu. Mas o... O Ryu, ele é mais forte. A porrada dele tira mais vida. Porra, agora sim tá uma luta direito. Se eu não me engano é só... Eu joguei. Deve ter jogado umas 15 lutas, mais ou menos. É a segunda luta que eu pego que eu... Que não dá lag. Pra vocês terem uma ideia de como... De como tá essa beta. Droga, eu gastei a barra. Eu tô acostumado a usar só ataque forte. Aí eu acabei gastando a barra ali. Ai, viado. Toma, na sua cara. Ele defendeu. Merda. Tá, eu... Eu tô querendo muito dar um especial aqui. Só que o problema é que o especial do Ryu é um Hadouken, cara. É só um Hadouken... Porra, qual é aqui, hein? Tá, calma. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu processar aqui. Deu. Vamos ver se vai pegar. Pegou. Toma. É, não é muito forte esse especial do Ryu, não, né? Pegou o Hadouken nele e... Tirou bem pouquinho de vida. Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Última parada agora, hein? Bom. O negócio importante aqui é que não tá com lag. Isso já é bom, entendeu? Eu já considero uma vitória eu jogar sem lag. Toma. Vamos lá. Olha só. Cês tão vendo que ele tá forte? Ele é um adversário bom? O cara sabe jogar. Ele sabe a hora de fazer certos ataques e tal. Olha só. Mas... Tá uma luta equilibrada. Por quê? Tá sem lag. Entendeu? Só por causa disso. Apesar de... Nossa senhora. Nossa senhora. Que feio. Gente, meu Deus do céu. Esse final foi feio, velho. You lose. Ok. Eu vou tentar mais uma aqui. Porque... Agora que tá sem lag, né? Aparentemente ficou bom o negócio. Eu vou tentar a última luta aqui. Eu vou... Deixa eu ver. Eu não sei se... Por que que deu EX? O que que seria EX? Enfim... Exemplar? Não, mentira. Lógico que não. Vamos lá. Vamos esperar a próxima luta aí. Eu vou continuar com o Ryu. Porque eu quero acostumar um pouquinho com ele. E vamos nessa. Beleza, galera. Achou mais um lutador aqui. Então vamos lá. Eu tô com o Ryu ainda. Vamos... Demorou bastante pra achar, tá? Eu tenho que dizer pra vocês. Demorou muito pra achar. E é contra o Shuri. Que coincidência. Demorou por volta. E contra um cara dos Estados Unidos. O que é bom. De repente... Muito provavelmente o lag vai ser bem menor agora. Eu espero que seja como a luta anterior. Que não teve lag nenhum, quase. É... Demorou por volta de uns 10 minutos pra poder achar essa luta. Ou quase isso. Demorou bastante. Mas vamos lá. Deixa eu me concentrar aqui agora. Fight! Beleza. Já tá... Ai, que droga. Tá com um pouco de lag. Olha só. Ela tá meio que teletransportando ali, né? Mas tudo bem. Calma aí. Eita. Bom. Ai, maldito. Pera aí, Shunli. Calma aí, Shunli. Calma aí. Isso. Nós dois devemos ter o mesmo ataque e pegou, né? Beleza. Toma. Pegou na sua fuça aí. Eu aprendi a dar a catada. Deixa eu ver. Aí, ó. Beleza. Eu testando ali nos golpes eu consegui. Mas beleza. Alguém aí tem Street Fighter? Digo, esses cinco... Ai, droga. Pegou um finalzinho ali ainda. Porque aí, de repente, dá pra gente jogar. Droga. Em uma live ou algo parecido. Tá? Deixa eu me concentrar aqui. Porque senão eu vou acabar perdendo esta merda. Não é mesmo? Ryu! Merda. Merda. Meu Deus. Tava fácil, velho. Eu comecei estuprando o cara e perdi. Que lixo. Vamos lá. Tá. Droga. Beleza. Deixa eu ver. Calma aí. Eu também tenho. Droga. Não era isso que eu queria. Eu quero dar o especial. Eu não tô conseguindo dar o especial. Ai, droga. Maldito. Mas que ódio. Deixa eu pular pro outro lado. Que no outro lado eu jogo melhor. Por favor. Como é que... Ele também não para de defender, hein. Olha só. Ele não... Ele não... Ai, meu... Nossa senhora. Meu Deus. Porra. Caraca. O especial dela é um bicho, velho. Deixa eu... Droga. Eu perdi meu especial. Aparentemente você leva o especial na cara e você pede. Bom, galera. Então é isso, né? Eu fui... Nessa luta foi feia. Meu Deus. Pelo menos não teve lag, entendeu? Vocês viram a primeira luta? Foi ridículo de lag. A segunda e a terceira foram bem de boa. Essa daqui teve um pouquinho de lag, mas nada que... Eu não perdi por causa do lag. Vamos deixar claro. Eu perdi porque eu fui ruim mesmo, né? Mas beleza, galera. É isso aí. Quando o jogo for lançado, eu com certeza vou trazer mais vídeos pra vocês, beleza? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, já sabe. Deixa o seu like. Diz aí sua opinião sobre Street Fighter. Se você comprou Street Fighter 5, vamos jogar aí. Sei lá. Fala aí nos comentários. Me manda mensagem no Facebook. Sei lá. Falou no Facebook. Link para as redes sociais na descrição. Se inscreve no canal, caso não esteja inscrito ainda. Então é isso aí. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Falou.